Fechou o imperativo, muitos, enfim, simples, igual a gente vai vir cobrado, o cara quer um passo a mais, um toque a mais, aí perde o tempo da bola, e aí vai para o bisqueado. Mas o João Batista, o senhor não é? João Batista, o Canezinho tá uma bosta. Eu gosto dos caras bandidos, eu quero ser sincero. Tá uma bosta mesmo. Eu quero ser você errou. Na esquerda, o Rafael Corco Santos domina, passou de novo pra quem? O Willian Spazio e o Oliveira domina, o medicão do Elo, pra quem? Para o Canezinho, o Bostal, o Nerecenze, vão, Cousinho. Faz uma déficit, faz um gol, caiu a nossa boca, tocou, nossa, que fácil de calcanhar. Desce o Cruzeiro, de novo, tocando o cantor do bloco, tocou, também a linha, pro lado esquerdo do cão, aperta uma cação. De novo, Cristino, pegava o Cruzeiro, recupera de novo, marcamento do Cruzeiro, tocou o medicão, pra quem? Achou o Cousa e o Oliveira, que inverte para o Eduardo do bloco, pra pôr na esquerda, pôr na esquerda, pôr no cabeloso, na área, pra quem? Nem conseguiu contrapar, barcamente, o Claudinho, é contra-ataque, barcamente, o Cristino, passou na frente pra quem? Nossa, que velocidade do Lucas, calma, Lucas, respira, Lucas, domina. Nossa, que fácil, porco! Deu certo ali pro Rafael Cabral, e sai jogando tranquilamente pro lado direito do campo ali, já foi Jesus. Jesus.